Fome de progresso em vida ativa, minha forma inativa Me vejo tão superado em mente participativa, neguim Tô nessa treta, sei que eu vim lá do miolo Desfiz os conselhos tolo e me fiz Snoop crioulo firmão, já dei o papo Não tenta se tu não aguenta, careca e de cavanhaque Eu vim da década de 80, eu garanto um futuro bom Forte, brindão, frio, moleque, axanga, ponte, boladão Poder pisar já que cabe meu pé Aí ralé, malandragem, cortou nos trinque A colheita chegou a velha, nós favela Se não for, não brinque Não tô em luto, nem seu luto, fica puto Que tua árvore brotou, mas é a minha que tá dando fruto Sou pé na pista, preto pessimista, insista Correndo com documento, não parei nem quando o vídeo exista Simplicidade e humildade na garganta Lembre-se que você é o que um dia você planta Regeneração no som, no propósito, como em quer Nada vai fazer cair o que é regido por fé, já é É som de gueto cantado por vagabundo Brasil, Rio de Janeiro com papo retom pro mundo Snoop crioulo, distante do desfoque Atira as rima pesada, como se descarrega uma glock Com a mente foda, diferencial nos versos Ou na norte ouvindo sujo pra fazer a limpa no universo Somos cultura rec, somos funk e mac, somos crepe Somos... Juntos beat rec, a mente dos que são rua Brilhamos mesmo sem lua, protesto em poesia Rebulado das vadia, nós juntos queremos mais E vários dias descanso em paz Que pregaram aquilo que somente é lembrança atrás Eu brigo pelo que é meu, do que eu faço as mina pira Se o hip hop deu, porra nenhuma me retira Engrenagem que move o planeta, não me leve a mal A música preta faz parte da pauta universal Envolvo ostentação e humildade No momento eu carimbei a minha marca Na grande linha do tempo